Olá pessoal, eu sou a Marcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comercei em Culpa. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal e para quem já conhece o canal, vocês sempre são bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar trazendo a receita para vocês de molho de tomate simples e gostoso e vocês podem estar vendo na casa de vocês e não mais comendo aquele molho que a gente compra, que o pessoal reclama. Mas eu vou estar picando aqui o tomate. Pessoal, o que eu fiz? Eu comprei esse tomate na feira aqui, olha como está bonito, mas está bem maduro. Eu comprei dois pacotes de tomate já, piquei alguns aqui e vou estar picando e vou falar dos benefícios do tomate para o vídeo não ficar muito longo. O que a gente vai usar nesse molho aqui? Eu vou estar cozinhando ele com alho. Pessoal, é tão simples de fazer esse molho e você pode estar congelando, vou explicar para vocês aí, vocês têm praticamente assim molho por ano todo. Tem que aproveitar agora na feira para que o tomate está num preço legal aí, para você estar preparando o molho de vocês. Para quem tem freezer, pessoal, olha. Pessoal, é engraçado, depois que comecei a fazer molho de tomate, Eu tenho um sobrinho meu que mora no sul, que ele sempre reclamava, nossa, ele falava assim, eu como, gentezinha meu querido, eu como tomate, olha, vem até com cabinho. Ele falava assim, eu amo macarrão, mas eu faço macarrão e está me fazendo muito mal. Eu falei para ele, você já aceitou fazer molho traseiro? Ele falou, eu vi aí no seu canal e eu vou fazer. Pessoal, ele não fala mais molho de tomate contrário. Ele falou que a primeira vez que ele comeu já viu a diferença. E meu irmão aqui do lado também, só faz molho de tomate e meu filho também não usa molho assim não, só faz molho de tomate. Ele aproveita a época assim, compra e faz molho. Semana passada mesmo, eu estava lá na casa dele para dormir e aí ele convidou os amigos e aí se resolveram fazer inhoque e adivinha, né? Molho traseiro. Aquele monte de tomate lá e fizemos aquela panelada de molho. Imagina, né? Inhoque e molho. Que delícia! E pessoal, o tomate tem tanto benefício, né? Ele é rico em vitamina K, vitamina K faz bem para os ossos, faz bem para o cérebro, já estou falando para vocês. Ele é rico em vitamina A, ele é rico em vitamina C. Ele contém os antioxidantes que são a luteína, o beta-caroteno e o licopeno, né? A gente fala mais do licopeno, porque o licopeno é aquele antioxidante que ele é aquele, vamos dizer assim, que traz aquela cor dos alimentos, aquela cor alaranjada bem forte com o vermelho. Esse é o licopeno, é um antioxidante. Então, tem o licopeno, o beta-caroteno, por conta da cor dele. E qual os benefícios do licopeno? Pessoal, o licopeno faz bem para o coração, o beta-caroteno faz bem para a saúde dos olhos e o licopeno, ele traz saúde ao coração e ele faz bem para a pele. Então, a mulherada, sempre eu falo do tomate aí, que a mulherada está com aquele cuidado com a pele. Pessoal, consuma tomate todos os dias e de preferência cozido, porque o licopeno, ele, vamos dizer assim, que ele sobressai no tomate quando ele é passado por processo de produção cozido. Mas, vocês podem estar comendo tomate cru, porque que é o nosso organismo, a gente tem uma certa temperatura, nós não somos répteis, né? Mas, temos uma certa temperatura aí, então ele cai no nosso estômago, que está automaticamente aquecido. Mas, vocês cozinham o tomate, costumam usar em, olha aqui uma borboletinha, gente, eu ando aqui, costumam usar o tomate em vários, em refogados, igual eu faço aquele, a minha, a minha granjela. Eu uso o tomate cozidinho, porque o meu irmão começou a colocar e eu amei, e ela fica bem gostosa. Então, está adicionando, e o tomate na alimentação do brasileiro aí, ele é indespeitável, né? Para todo mundo, eu gosto de um tomatinho e ele faz muito, muito bem. E o molho, é tão simples de fazer, que quando a gente começa a fazer molho de tomate em casa, a gente não compra mais, é incrível. Então, vocês começam a deixar de comprar o tomate. Né? Vocês formaram, vendo no vidro aí, pessoal, que toda vez que tem um tomatinho lá na feira, vocês compram que ele é bem... Além de ficar um preço legal, né, ele é excessivo, assim, e ele é bem gostoso, não tem conservante, não tem nada, né? Que é esse produto químico que é posto nos molhos comprados por aí. Pessoal, não tem, né, não tem o que dizer, o tomate, né? Eu digo produto caveiro, porque a gente, sempre estou falando aí para vocês, que a nossa alimentação seja o nosso remédio, e é literalmente isso aí. E todos os componentes, né, tem que ser as suas fontes de vitamina. São as suas fontes de proteína, né, que o nosso corpo necessita. E o tomate é uma fonte rica de vitamina aí, né? E o tomate também, pessoal, ele faz muito bem para o homem, né? Porque eu vou falar que o tomate, não é o tempo que o pessoal está falando que o tomate, né, que a prevenção de próstata é realmente, ele tem essa função aí. Então, o tomate, tanto para o homem quanto para a mulher, ele é muito bem-vindo para todos, né? Então, o tomate também, ele é rico em potássio, eu acho. E o potássio ajuda na saúde do coração aí, eu sempre falo para vocês, né? Ele ajuda a eliminar o saúde do corpo. E esse licopeno, ele ajuda a transitar também o colesterol, o LDL. Qual que é esse colesterol, o LDL? É aquele que faz placas de gordura nas nossas veias. Então, o licopeno, ele ajuda esse colesterol a transitar aí. Então, ele ajuda na saúde do coração, né? Pessoal, ó, vocês viram que eu piquei quase, mais ou menos, praticamente, é aquele do alho graúdo? É quase uma cabeça de alho aqui. Vocês colocam a quantidade que vocês gostam, mas o alho, ele é bem lindo no molho. Ele faz uma diferença, uma grande diferença. E vocês vão levar esse tomate para cozinhar assim, não vai adicionar água nem nada. Tomate, ele já cria água e o que vocês quiserem tirar a semente, vocês tiram. Eu não tiro, eu uso o tomate todo. Você sabe que eu, na minha alimentação, eu não tenho mania de estar tirando nada, não. Eu cozinho tudo do jeito que está e depois eu bato. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para cozinhar lá. A hora que ele estiver no ponto de cozimento, eu vou trazer para mostrar para vocês como a gente vai terminar o processo desse molho, que ele fica uma delícia, pessoal, simples de fazer. Então, bora lá para cozinhar. E já voltamos para o vídeo. Então, pessoal, voltando ao vídeo, ó, o meu molho, tá vendo? Ele estava aqui, vocês lembram? A panela estava cheia de tomate. Já reduziu, ele reduz bastante. Mas aqui dá bastante, dá dois vidros. Se você quiser deixar ele mais sequinho, tudo bem. Eu gosto de deixar ele nesse ponto, assim. É, porque aí você usa o molho para tudo, né? Se você quiser colocar uma pizza, para tudo. Pessoal, nesse ponto aqui para tudo, tá vendo? Eu deixo ele ainda com um pouquinho de água, tá vendo? Ó. Mas você pode deixar, se você gosta de ter um molho consistente, sequinho, vocês podem usar. Para mim, ele já está no ponto. Ele já reduziu bem, já cozinhou bem. Você vê que ele desmanchou, ó. Eu cortei ele em cruz, ó. Está tudo desmanchado, tá vendo? O alho está bem molinho. O que eu vou fazer? Vou desligar daqui, ó. E agora, eu vou guardar, esfriar. Quando esfriar, eu bato no litificador e coloco no vidro. Aí, quando esfriar, eu volto com o vídeo aí, para finalizar esse molho aí, que é uma delícia. Então, pessoal, voltando ao vídeo, meu molho já está pronto. Ele já esfriou. Não precisa esperar necessariamente ele esfriar. Eu deixo esfriar, porque aí já é mais fácil o meu armazenar. Vou estar alcançando aqui, ó, no meu liquidificador. Aí vocês falam, nossa, mas tudo aquilo de tomate não rende, pessoal. Rende? Né? Porque aqui a gente compra aquele sachê lá. Eu acho que eu não sei quanto que é, de quantas... Nem lembro mais de quantas... Quanto ele é aí que tem nele. E agora eu vou temperar o meu molho. Eu não tinha colocado sal, vocês lembram? Então, eu vou estar adicionando uma quantidade de sal. Vou estar colocando aqui, ó, o meu mix de ervas. E vou pôr o meu... É... Aquele meu sal dourado, porque aqui ele tem uns temperinhos que é bem gostosinho, né? E aí, ah, Márcia, a quantidade, só a quantidade que vocês fizerem. Vou adicionar do meu sal de ervas aqui, ó. Mais ou menos uma colher dessa, ó. E aqui tem uns temperinhos. Mas, ah, Márcia, sujo eficiente pra tudo isso de molho não é. Então, eu vou adicionar mais um pouquinho de sal, mas não vou exagerar. E depois, no final, eu provo. Ó. Tá com uma colher rasa aí, ó, de sal. Ó. E depois eu provo. Pessoal, vai provando. O tempero fica a critério de vocês. E vou estar adicionando aqui o meu mix de ervas, mas eu não vou colocar agora. Vou colocar depois que eu bater. Porque já é mordinho, né? Aqui tem o meu orégano e a minha salsinha desidratada. Não tem a cebolinha aqui que eu fui comprada, né? Falei pra vocês que me conhecem no canal que não tinha. Eu amo a cebolinha desidratada. Não tem. Agora vamos bater. É só o simples. Eu não bato muito. Gostoso é meio pedaçudo, mas aqui eu bati bem. E agora eu vou adicionar meu mix de ervas. Ó. Eu vou estar pegando uma colher ali pra mim tá mexendo. Ou então eu vou dar uma leve batida. Pra adiantar aí. É só pra me dar uma misturada. Deixa eu pôr baixo aqui. Pronto, pessoal. Já misturou. Mistura um pouco assim. Já misturou. E agora você prova a quantidade de sal. Eu tenho certeza que tá bom. Porque eu salgo a ouro. Então eu já sei mais ou menos a medida. Hum. Perfeito. Perfeito. Ai, pessoal. Que delícia. É bem gostoso esse molho. E vou adicionar aqui. No meus vidros. Ó. Eu gosto de deixar ele frio. Você já coloca no vidro aqui. Já pode levar pra congelar. Ó. Só. Me renderam dois vidros aí. Ó. De 500 ml. Me rendeu. Aqueles tomates. Me rendeu um litro. Pratinho. E o outro. É na geladeira. Eu tenho congelado. Eu acho que eu tenho só um só. Eu sei. Semana passada um pote. Um ou dois. Eu acho que não tenho um. Porque eu tenho less. Tipo de fazer. Pessoal. Tá pronto. O meu molho. Você vê. É simples. Fácil de fazer. É igual eu falho. Quando eu faço feira. A feira pra mim no dia é um pouco. Depende da feira. Como eu faço a feira. Que eu preciso. Eu tenho que tá. É. Tá um pouquinho molinho. Pessoal. Bem pouca coisa. Então eu vou deixar ele esfriando aqui. Ó. Bate. Vai que. Como ele tá meio líquido. Eu não tenho. Mas se tiver alguma bolha. Sobe. E não tem importância. Porque a gente vai congelar. Olha. Molho. Caseiro. Pessoal. Sabe. Coisa gostosa. Coisa gostosa. Aí vocês vão fazer uma massa. Eu vou ver se eu vou tá fazendo o enroque. Eu vou congelar um. Eu vou deixar fora. Pra mim tá colocando o meu enroque. Então não tem necessidade de eu tá descongelando o outro. Né. Eu congelo um. Eu deixo fora. Que eu já vou tá preparando aí. Vou mostrar pra vocês que é uma receita simples. Fácil de fazer. Que fica bem gostosa. Então tá aí pessoal. O meu molho. Vou estar colocando a câmera perto. Pra vocês estarem vendo. E é simples assim. Fácil de fazer. É assim que eu faço o meu molho. E natural aí. De uma forma natural. Né pessoal. Esse tomatinho tá bem. Tava bem docinho. Porque eu te deixei um. Eu adoro comer tomate com sal. Aí eu cortei um. Pra mim tá comendo com sal. Sabe. Tem tomate maduro. Bem gostoso. Tá. Bem gostoso. Então o molho tá divino. Então tá aí pessoal. Tem o que eu sou do vídeo. Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com os parentes. Com os amigos. Ative o sininho. Pra tá recebendo as novas notificações. Então tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.